Oi gente, bom dia, feliz domingo, olha o almoço delicioso de hoje, ó Ai gente, tá tão quente hoje, sejam bem-vindos a mais um vídeo Ó, frango frito com cebola, arroz, feijão, caminhão de salada Dá pra ver o prato? Pimenta, que é de lei Essa pimenta aqui, eu botei um pouquinho da outra, só que eu tô com medo dela azedar Refrigerante Aqui em casa é difícil entrar refrigerante, mas tinha um sobrando aí Queria mandar um abraço aqui pra Poliana do Paraná, Jacarezinha Mauro Silva, vovó Leila de São Paulo Um salve pra Fran Mesquita do Rio de Janeiro Alessandra Yoshida do Japão Wagner do Rio de Janeiro Nicole Araújo Cocolé Ou é Cocolé, não sei Jung Kira É, Silene Alves Oséia Júnior do Rio de Janeiro Um salve pra Nilde Érica Fernandes e pra mãe dela É, é, fala pra sua mãe, Érica, que eu mandei um abraço Eu esqueci o nome dela, mas depois eu anoto aqui Diana Ildes de São Bernardo do Campo, São Paulo Sandra de Criciúma, Santa Catarina É, é, Cindy Silva É, é, um salve pra Luciana Oliveira Sandra Menezes Camila Lustosa Felipe Duarte Barbosa Um salve pra Cantinho da Mica Wagner Player Regina Rê SOS Renato Um salve pra Alex Cassiano Nath Rufato Maricélia França Meu Deus, será que Maricélia França é daqui de Maraú? Que eu conheço a Maricélia França Que é daqui Jane Mouzinho Gabriel Tatuado de Guarulhos É, Job Emanuel Charles Lima Um salve pra Emely Lima Cássia de Jesus Maria José Horácio Gente, esse foi o salve de hoje Mas já tem mais um caminhão de salve ali Anotadinho pra mandar Então, é, queria agradecer a vocês aqui pelo carinho Agradecer a vocês pelos novos inscritos que estão chegando Sejam bem-vindos O canal é simples Às vezes eu não tenho muito conteúdo Como vejo outros canais que tem Mas, é, o meu jeito é esse Então, espero que vocês gostem Queria agradecer a Deus por esse alimento Pela paz Por tudo que ele tem feito em nossas vidas A gente só tem que agradecer Eu tava fazendo caminhada Cheguei nesse instante Nem um banho eu tomei Porque eu tenho um monte de coisa pra fazer Se eu for tomar banho Uma preguiça vai vir O refrigerante tá quente, quente Um, um, um Um, um Gente, quando eu era criança Eu tinha vício de comer pedra Umas pedra do mar Que eu não sei se o nome é pedra manteiga Ou uma pedra branca Quem é do tempo antigo sabe É uma pedra branca que tira no mar No fundo do mar Pra fazer casa É uma pedra molinha, pedra sabão Não sei como é o nome não Eu sei que eu comia essas pedra E comia sabonete também Sabonete era meu preferido Quando eu tomava banho Passava 10 minutos comendo sabão Aí Na porta de uma vizinha da gente Lá na rua de mãe Tinha uma dessas pedras De pedra sabão Nossa, que era pedra manteiga Eu não lembro o nome não Aí eu comia essa pedra Muito nesse dia Aí uma senhora que já é falecida Chegou pra mim e falou assim Menino Não come essas pedras não Que você tá juntando ela dentro de você Aí vai chegar um dia Que você vai ter vontade De comer comida E não vai conseguir Que a sua barriga Vai tá toda preenchida Aí como eu comia pedra escondido Da minha mãe Ninguém sabia Aí tudo bem Aí quando foi um dia Eu fui almoçar Comida boa E aí eu senti que minha barriga Tava satisfeita antes de eu comer Eu era magro naquele tempo Aí eu lembrei Do que a mulher tinha falado pra mim Que a pedra tava criando dentro de mim E aí gente Me deu um desespero Aí mãe Vai comer aonde Minha Eu falei Eu vou comer lá em cima Aí foi pro quintal Aí eu não queria comer a comida Que eu tava com medo Da pedra estourar Aí dei a comida pros bichos Lá no quintal Aí fiquei três dias Bebendo água E só beliscando a comida Assim com medo Daquilo explodir Chorando Chorava Fazia até promessa Ô meu São Sebastião Me ajuda Não sei o que Bem danado mesmo Aí quando foi Quando foi um dia Uns quatro dias depois Eu já tinha quatro dias Sem comer pedra Eu tava fissurado Pra ir lá na ruma de pedra Pegar um pedaço Aí eu peguei E falei assim Já que essa pedra Que deve tá dentro de mim Ela tá ficando uma pedra mole Porque ela é Só os pó que eu tô comendo Eu vou Comer minha comida Pra ver o que é que vai acontecer Aí eu peguei O primeiro prato de comida Pra comer normal Mesmo depois de quatro dias Aí comi Vi que não senti nada E parei de comer pedra Normal Não comi pedra Até os blocos Da parede do lado Até hoje É porque hoje Não dá pra ver Que minha irmã fez a casa Mas até hoje Tem uns buracos Lá nos blocos Que eu tirava Pra comer A terra E comia um bichinho Também Chamado gongo Quem conhece Que é gongo Tem um lugar Que chama de ingongo Mas aqui Chama de gongo Eu comia E sabão Eu lembro Que um amigo meu Que ele tem até Um hortifruti aqui Todo mundo conhece Ele disse pra mim Que aquelas espumas Do sabonete Ia sair por tudo Quanto era canto Na época Que eu falei Que eu comia sabão Só que eu acho Que o sabão Já tava me deixando Doente mesmo Aí eu fui no médico O médico Olhou meu olho O que eu tava Com anemia Mas eu não falei Que eu tava Comendo sabão Mas o sabão Eu parei Porque Eu fiquei com medo Dessa espuma Sair E porque Tinha que parar mesmo Aí vocês Depois aí Me falem Se vocês já tiveram Algum Problema Com essas coisas De comer Essas coisas Que não tem nada a ver Gente Eu quando era criança Era muito esquisito Eu era calado Demais Aí as mães da gente Os filhos fazem Essas estripulias E as mães nem sabem A pedra que eu comeu É essa daqui Eu tinha Eu 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 pronto refrigerante pra mim já deu muitas meninas vem pra cá só que eu não filmei né porque tinha muita gente e a gente não pode estar filmando as pessoas assim às vezes a pessoa deixa pura educação mas não gosta aí o cachorro quente um panelão de cachorro quente e fiz bolo de chocolate a irmã delas morreu eu chamei elas pra vim pra cá pra se alegrar um pouquinho mãe veio minha irmã a gente ficou aí até tarde elas demoraram mesmo pensei que elas iam embora cedo demoraram ou seja elas gostaram né a gente deu muita risada muito bom conversou todo mundo ninguém vai esquecer as suas dores né gente pelo menos passa um pouco elas me convidaram de a pimenta tá tão gostosa mas tá tão forte aquela pimenta amarela muitos comentaram aí dizendo que era pimenta de cheiro aquela pimenta pode ter o nome de pimenta de cheiro porque o sabor dela é muito forte agora é braba a pimenta viu tá ardendo tudo eu acho que aquela dor de barriga foi só por causa da pimenta só que eu tô com medo dela azedar eu já tô vendo assim meio espumada assim do lado mas não tá azedar não eu acho que eu vou trocar de vaso botar uma quantidade empedrada lá na geladaria porque eu não posso perder essa pimenta pimenta tá difícil aí elas me chamaram pra eu pescar tilápia eu adoro tilápia mas Ricardo meu Deus aí se eu conseguir pegar eu vou fazer tilápia com baião de dois pra vocês verem igual eu fazia lá em São Paulo e quando completar 20 mil inscritos eu vou contar a história do canal e vou fazer feijoada só que eu vou fazer uma feijoada melhor do que a primeira que eu fiz eu fiz uma feijoada uma vez mas não foi essas coisas todas não tinha couve testou não café e feijoada de verdade gente às vezes tem pessoas que mandam mensagem aí nos comentários não respondem mas eu leio é porque é ruim de responder nesse celular aí como eu respondo no YouTube Studio às vezes se eu clicar em uma mensagem errada volta tudo de novo vai ter que voltar tudo de novo o celular ficar muito quente gente pelo amor de Deus se tiver criança assistindo eu falei do sabão mas não coma sabão não que não pode não vou encerrar que já tá 14 minutos por favor . o o o